Saudação YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Então pessoal, aqui estou com o meu M62, já vai para a segunda atualização. Eu comprei esse aparelho não faz 20 dias, já atualizou uma vez e agora a segunda atualização, mostrar que é o Samsung M62, que muitas vezes a gente grava o vídeo só mostrando a frente da tela, chegam os engraçadinhos e diz que não é tal celular. Se fosse o S20 que eu estou gravando, muita gente ia dizer não é o S20, por isso eu mostrei a traseira para vocês verem. Então gente, vamos lá, vamos atualizar, a segunda atualização que o aparelho já recebeu. A primeira eu não gravei, aqui a atualização de software, está pronta, aqui a estabilidade da câmera foi aprimorada, segurança do seu dispositivo foi aprimorada, após a atualização não será possível retornar e tem aqui uma atualização de software, aí vocês que tem o M62, né? Vamos ver o que melhorou depois de atualizar, beleza? Instalar agora e vamos ver se não demora muito se demora, não, esse é ligeiro, só melhorando a câmera, está cheio de poeira o celular. Agora vai entrar no robôzinho, vamos ver, primeiro reinicia, né pessoal? Então gente, esse aparelho é novo, vi vários vídeos que o aparelho é bom, mas eu não posso dizer se ele é bom, 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 se não tem nem cinco meses de uso, por enquanto está tudo normal, funcionando bem, né? Por enquanto não posso garantir nada sem usar por uns meses, deixa eu limpar aqui, ainda não botei película no aparelho, nem capinha, o bom dele, gente, enquanto atualiza aqui, a bateria dura, viu? Eu posso dizer a vocês que eu passei dois dias, dois dias mesmo com ele carregado, porque eu não jogo no celular. Exemplo, 12 horas, meia-noite, até 12 do outro dia, meia-noite é um dia, 24 horas, eu conto assim, 24 horas, dois dias, eu passei de 12 às 12, depois de 12 às 12 novamente, dois dias sem precisar carregar o aparelho. E usando, usando o WhatsApp, usando o aplicativo de live e usando muito o YouTube, dois dias. Agora, se você joga num aparelho desse, não vai passar um dia, né pessoal? Porque jogo descarrega muito o celular. aplicativo de live que você entra e fica vendo as pessoas também, é, comem muita bateria. Eu vou dar uma pausa, gente, quando chegar aqui nos 90% eu volto, que pelo visto vai demorar um pouco. Segundo a atualização do M61, desde que saiu da loja. Desculpe, M62, desde que saiu da loja, pessoal. Já, já, já eu volto. Voltando aqui, pessoal, em 95, aí depois vai vir 100%, depois vai vir outra etapa, que é atualizar os drives. Por que eu mostrei o aparelho atrás? Por que, gente? Todos os celulares da linha A, A10, A20, A30, e os da linha S, S20, FE, S20, PRU, PRANGE, todos eles, a frente é igual, com essa câmera aqui. Aí eu postei um vídeo do meu S20 PRANGE, esse que eu estou gravando. Teve uma pessoa que disse, esse celular não é o S20 PRANGE, é um A10. Eu digo, meu Deus, que diferença, né? Aí eu respondi, eu digo, minha filha, eu nunca tive um A10 na minha vida. Esse meu celular é o S20 PRANGE, tem vídeo aí, quando ele chegou da loja. Já outro, eu gravei com o S20 PRANGE, outro vídeo. O cara disse, esse não é o S20 PRANGE, nem querendo. Aí eu digo, é, cada um pensa o que quer. E agora eu mostro o celular atrás, para eles verem que é o celular que eu estou gravando. Para eu não ficar por mentiroso. Beleza, gente, já atualizou, foi rápido. Então, como foi aprimoramento da câmera, o que você faz? Você vai na câmera e dê uma olhada na sua câmera. Lembrando que é o M62, pessoal. Vamos só terminar aqui, ó. Concluindo a atualização do sistema. Aí você dá uma olhada, depois que atualizou, saindo na câmera, vai nisso, naquilo. Vê se mudou alguma coisa, se melhorou alguma coisa. Agora sim, terminou. É só dar um OK aqui, ó. Foi atualizado. E pronto, gente. Aí vocês olham o aparelho. Vai na sua câmera, dê uma olhada. E veja aí como ficou a nova atualização. Valeu? M62 atualizado. Deixa um like. Se inscreva no canal. E até breve. Tchau. Obrigado.